Meu nome é Bia Kern, eu sou fundadora da Mulher em Construção, uma instituição que capacita mulheres e a minha história com a Quartzulite é muito bacana. Começou lá por 2012, 2003, 2014 e foi-se embora. A gente fez juntos algumas oficinas e a primeira delas, denominada Cimento Batom, aconteceu por um grupo de 200 mulheres, para entender melhor como é que funcionam os produtos da Quartzulite. Junto tem aquele guia maravilhoso que é o Guia Weber, que para nós é uma bíblia desta área e também as oficinas que a gente denomina um dia de princesa, quando a gente vai ali para Viamão, junto na fábrica, chegando ali, botando a mão na massa, entendendo todo o processo dos produtos da Quartzulite e a gente fica encantada, como as mulheres também estão sendo inseridas. Então, eu só posso agradecer e desejar para vocês 85 anos, venham muito melhores aqui para frente, que a gente possa fazer uma transformação nessa sociedade. Sucesso a todas! Obrigado por assistir!